Existe hoje uma tendência também a esperar o melhor momento para transferir os embriões. Por mais que eu tenha conseguido eles numa fase, congelamos os embriões e vamos buscar que tenhamos um momento muito bom para aí sim transferir esses embriões. Principalmente em mulheres que têm um excesso de, ou seja, fertilização in vitro com muito medicamento, podemos ter um hiperestímulo no endométrio, fora dos folículos, senão isto diz que os endométrios às vezes estão muito acelerados, nós vamos ter uma divergência das janelas de implantação. Em todo mundo, não. Algumas pacientes nós vamos ter um pensamento dessa maneira e também temos que pensar que pacientes que têm embriões mais lentos, isto são pacientes de mais de 40 anos ou com baixa reserva ovariana, uma qualidade moderada desses óvulos, às vezes eles demoram mais um, dois dias para atingir o estágio de blastocisto. O que aconteceu com o endométrio? Ele esperava ter o embrião dois dias atrás. Será que vale a pena transferir esses embriões mais lentos no mesmo momento que fiz a coleta dos óvulos? Meu endométrio, ele talvez esteja mais acelerado. Então, nessas pacientes, principalmente aquelas que têm esses embriões mais lentos, nós vamos deixar eles congelados quando cheguem ao momento ideal de transferência e depois vamos colocar o endométrio no momento ideal de receptividade com o embrião no momento ideal para transferir. É dessa maneira que vamos também tentar aumentar a taxa de implantação, a chance, então, desses embriões se fixarem. E quanto menos vamos intervir no endométrio, provavelmente teremos maiores chances de gravidez. Isto sempre foi dessa maneira que nós pensamos para mulheres que têm um ciclo regular, um endométrio que cresce naturalmente, de um tamanho suficiente, é aí onde nós vamos pensar em que essa mulher poderia transferir de maneira natural. Esperar que cresça, uma vez que espera, marcamos o dia ideal para colocar esses embriões. Isto é uma transferência de embriões em ciclo natural. Mas bom, os trabalhos científicos não dizem que isto melhora. Então, mas nós pensamos sempre que se podemos ter um protocolo muito parecido ao natural, será isto o ideal para conseguir uma gravidez.